É claro que eu pido no controle Bombas à cintura, a mim ninguém me trouxe ao colo É turma que me segura, cabeça no subsolo Nem uma 4 andas de altura, nãsia que a dica rolo Geeks sem passar fatura, não mantenho a postura Tu pede a cagar e sai, só tossi que aqui te cura Sem asas estou fly, há 24 na cultura A grita a banzai, sempre com a mesma frescura Até nisso sai, oh meu pai Se já me estás a ver de costas, check o background Quantias supostas, é no check sound Sem estufa, para nós amostras, viras man down Mesmo se a encosta em costas, venha ao next round Se já me estás a ver de costas, check o background Quantias supostas, é no check sound Sem estufa, para nós amostras, viras man down Mesmo se a encosta em costas, venha ao next round Eu nunca liguei o mic e borrei meio-day É claro que já bikei num fight, eles eram mais mãe Já me senti bem mais light, agora estou fit, creio Nelson desmarca aí o flight, eu tenho o passo cheio O normal é birra em litro e lata de spray Enquanto o mic cravo a nights, mesmo com o maço cheio Já fui mais de vibes, syndrome de Cassius Clay Fights, eu levo as postas, eram provas no recreio A minha turma virou plaques, sinto o cheiro a tochas Coração é verde e branco, toma cagar se gostas Já estou com água pela barba com essas propostas Se querem foder com a minha sarda, as verbas estão expostas Transferência ou notas, a malta à prova top As tropas trocam-te as voltas, falhas juntam-te as botas É claro que eu quero que o meu som bata, mas não doa sócio criado no pódio Beats o meu hobby, que eu deixo neles é razão do teu ódio Filho, não duvides do que eu digo sem estar sóbrio Tu queres é views né, estou numa de envelopes Coisas de embrulhar moedas, que eu não quero trocos Caso não notes, cagamos nos copos Rezamos as doses, filamos os bosses Sem modos, não andamos todos atrás do bônus E quem diz que não quer paca disto, não passa dos fones Se já me estás a ver de costas, checa o background Quantias supostas é no check sound Se estouro para nós, amostras, viras man down Mesmo se saem com isto em costas, venham ao next round Se já me estás a ver de costas, checa o background Quantias supostas é no check sound Sem estouro para nós, amostras, viras man down Mesmo se saem com isto em costas, venham ao next round Se não me vês a parar a franja Só para veres como é que a malta manja Eu sei que às vezes sou uma esbanja E faço esta merda para ser canja Mas nunca disse, não há nada Por mais que me vejas de cara trancada Dobramos barras com a visão tabuada E se não sentes tu deles, coisas de vida, palma enxada Olha para isto, todos querem o trono Eu já nem bula, ando mesmo atrás do sonho Das nove às seis, estou sentado no mono E se me vês diferente, deve ser grife de outono E agora quando me vês de costas, checa o background Quantias supostas é no check sound Sem estouro para nós, amostras, viras man down Mesmo se saem com isto em costas, venham ao next round Se já me estás a ver de costas, checa o background Quantias supostas é no check sound Sem estouro para nós, amostras, viras man down Mesmo se saem com isto em costas, venham ao next round Se já me estás a ver de costas, checa o background Quantias supostas é no check sound Sem estouro para nós, amostras, viras man down Mesmo se saem com isto em costas, venham ao next round